Sim! Ai meu Deus, meu Deus, a vida foi feita para nós sofrermos meus amigos, é isso que eu tenho para vos dizer. Rapaziada meus amigos, preparem-se para o que vai acontecer aqui, pois vamos abrir então os packs dos Ones to Watch, Mad Fackings and Carpeta e tentar... Olha, já não devias ter comprado o Fifa há bem tempo, vamos embora amigos, vamos começar, estes são 5 packs limitados, são 5 packs, por isso mesmo são limitados, já faz sentido, vamos ver o que é que eles trazem aí dentro deles, meu Deus, meu Deus! Oh! What the fuck? Pai da loucos! Oh my fucking God! Um bapé no primeiro pack! Ai, a mão não, Jesus Christ, mano! Oh meu Deus! Obrigado! Um bapé no primeiro pack, amigos! Não, ai é brincadeira, ai é muita brincadeira, meu Deus! Oh, Jesus Christ! Eu vi umas cores boas quesitas na EA! Oh fucking awesome! Meu Deus! Ai sim é humilde, ai! Ai sim é humilde, ai! Vamo Nation! Amigos, acabou o pack opening, ok? Acabou, foi bom enquanto durou, epá! Né? Não vai sair mais nada de jeito, podemos já terminar o pack opening, o que é que acham? Oh meu Deus, ainda precisa ser o Pisa no papel! Jesus Christ, my man! É isto! Que eu choro aqui! Eu choro aqui! Meu Deus! Os outros 4 packs não vão ter nada, amigos! Podem já apontar aí no tablo! A sorte protege os audazes! Vamo! Eu não vou vender já! Ai, meu Deus! Eu não quero ver um francês de mbop é dia 3 e dia 4, quando vou no final! Ai que ele vai subir, amigos! É do Paris Saint Germain! É francês! O futuro melhor jogador do mundo! VAMO MAMENTO Ora bem amigos Onde é que sabe PECs mesmo? Estão preparados? Agora não, agora amigos Agora não, agora não vai ser nada Bem vamos lá deixar de brincadeiras amigos Onde é que anda o nosso papai Cris? Oh, outra vez Outra vez Não, aí é E F? Então Peter G Tu vais ficar paciente lá para as negociações VAMO AMIGOS PITER CHE MONSTRO IEF Que vale coins com certeza amigos GG O meu guarda redes da Premier League Amigos se vocês quiserem um bocadinho da sorte que o Silice tem É só abrirem PECs quando estão a ver o live Vale 12Ks Vocês vão ver daqui a duas semanas ou três 12Ks dizem eles 12Ks é para vocês que são impacientes E vendem logo as cartas Eu quando vender o Peter Ché Eu quando vender esta carta Eu vou vos dizer Lembram-se dos 12Ks Agora toma Amigos isto é uma carta que vai Quadriplicar Sei lá Triplicar Quadriplicar o preço Tão easy Tão easy Mas tão easy Vale 12Ks Se vocês forem pacientes Já Isso é Isso vale 12Ks Este EF É daqueles EFs Top Agora vou abrir aqui um destes Destes aqui Aquilo dá uma luz ali azul Um gajo pensa sempre que é natal Agora já não sai nada Mas podem ir embora amigos Vocês estão a esperar que saia qualquer coisa Nós já temos as nossas cartinhas Sendo que eu não sei como é É eles são todos raros E o Gil Gil Então Gil Gil Sai nada Nice Odriozola 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 vale umas coines Vamos para o ultimo E aí Aí é humilde Aí é humilde Aí é humilde Vamos Wui Beneda Ha ha Bem, Edna, outra carta que vai subir, 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 subir. Se não sair outro EF, entretanto, fica à partida. Não. Caraca, sou a passar inveja lá no Instagram e no Twitter com as cartas que estão a sair. Jesus. Não saiu mais nada. Aí é triste. Não, estou muito contente, estou muito contente. Este ano parece que os PECs vão, de facto, compensar o gasto. Aí é humilde. Aí é humilde. Porque aí as Coins, os Chiffre Points patrocinados pela malta do chat, vale a pena, podemos dizer assim, não é? Estou metido na máfia. Calma, o FIFA tem que ser com muita calma, muita paciência. Não dá para jogar na pressa, estão vendo? Se for a coelho, se for a coelho, sai merda. É uma boa visão para poder mudar... ...